Bom, estamos de volta a você que nos acompanha diariamente no Tempo e Dinheiro. Hoje, excepcionalmente e de uma forma exclusiva, nós vamos tratar nesta edição uma situação muito crítica, tensa, na região amazônica, no estado do Amazonas, na cidade de Humaitá, no distrito de Humaitá, e também sobre a apreensão de gado no Pará, na região que é de senador José Porfírio, que anteriormente, inclusive aqui no Tempo e Dinheiro, nós acompanhamos a apreensão de duas mil cabeças, cuja destinação é incerta. As autoridades do estado dizem que foram destinadas ao abate a entidades assistenciais e, lógico, tudo isso causou uma tensão muito grande no estado tanto do Pará e agora no estado do Amazonas, na região de Humaitá. Duas situações distintas que a gente vai destrinchar e falar a respeito delas. Isso está no foco das atenções das autoridades, inclusive acompanhadas pelo doutor Vinícius Borba, que fala conosco direto de Orilândia do Norte, no Paraná, aliás, no Pará, perdão, que tem acompanhado esses conflitos e tem, de alguma forma, legislado, ou, pelo menos, defendido, tentar defender os interesses dos produtores que tiveram, no primeiro momento, no Pará, a apreensão de gado e agora essa situação em Humaitá, com a truculência registrada pelas autoridades, inclusive pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, além de autoridades relacionadas ao IBAMA e CNPIL. Duas situações complexas que a gente passa a relatar para você que nos acompanha nessa edição especial do Tempo e Dinheiro. Nós vamos falar com o doutor Vinícius Borba, que já está conosco. Doutor Vinícius, boa tarde. Nós tivemos aí contato com o doutor Vinícius Borba, enquanto nós refazemos o contato com ele, ele está lá em Orilândia do Norte, no Pará, nós vamos relembrar que cerca de duas mil cabeças de gado foram apreendidas pelo IBAMA, isso nós relatamos aqui, são animais em diversos estágios de desenvolvimento, vacas, bois, bezerros, novilhas, todos capturados e embarcados à força, retirados à força dos pecuaristas que veem na atividade uma única fonte de recursos, né? E tudo isso causou uma tensão muito grande naquela região, inclusive há mandados de prisão, preventiva, busca, apreensão, isso em Senador Porfírio, lá no Pará. Nós temos o doutor Vinícius Borba conosco. Já, Gleidson. Doutor Vinícius, boa tarde. Boa tarde, meus amigos do programa Tempo e Dinheiro. É sempre uma satisfação estar contribuindo com vocês aí. Hoje nós estamos aqui numa outra situação, mais complexa ainda, que é a terra indígena, a Piterewa. Inclusive, nesse momento, eu estou aqui em Orilândia do Norte, nós estamos até aqui no aeroporto agora, daqui a pouco a gente vai estar, talvez, deslocando lá para a região, que é outra situação muito complexa. Então, hoje aqui no Pará, a gente vive pelo menos três situações muito complexas, que é Ituna e Itatá, onde estavam tendo as apreensões de gado, aqui na Piterewa, que é onde são mais de duas mil famílias, que houve uma determinação de desintrusão dessas famílias no mês de setembro, e aí era para ter começado esse cumprimento na data de hoje. E aí, alguns parlamentares, alguns advogados, a gente entrou em contato com a questão da FUNAI e acabou adiando essa desintrusão. E também tem a Cachoeira Seca, que é outra terra indígena. Então, assim, a gente tem vivido aqui dias de extrema enfervescência e prejuízos e até, de certa forma, uma perseguição ao homem do campo aqui na Amazônia. Agora, doutor Vinícius, antes de relatarmos, de fato por fato, aquilo que está acontecendo lá na região de Ita, no Amazonas, o que está acontecendo aí no Pará, em Senador José Porfírio, já aconteceu e, infelizmente, causou aí problemas seríssimos, prejuízos aos pecuaristas, duas mil cabeças de gado apreendidas. Toda essa situação deve ser exatamente a quê? A questão do marco temporal, a questão de invasões, a questão de indefinição daquilo que é terra indígena, área de proteção. O que acontece de fato? O que acontece de fato é uma política indigenista e ambientalista vinculada a interesses que não são os interesses ambientais indígenas. Infelizmente, aqui na Amazônia, a gente vê muito isso. A gente sempre fala que o marco temporal, pouca coisa vai resolver se for aprovado, uma vez que o que a gente tem aqui é terras indígenas que são criadas, que são pretendidas, que nunca sequer tiveram índios. Lá em Túnel e Itatá, em Senador José Porfírio, a própria FUNAI, em 2021, confessou que já tinha 10 anos que procuravam por índio lá e não achou nenhum índio. Então, aqui não é a questão do marco temporal. São comunidades indígenas inexistentes, terras indígenas pretendidas, que nunca houveram índio, hoje nós temos de volta as pretensões indígenas aqui na região. São 66 glebas em Rondônia, Amazonas, no Pará, que foram inseridas no CIGEF do INCRA como sendo pretendidas. Não foi feito nenhum estudo de viabilidade, nenhum estudo antropológico, mas a partir do momento que é inserida no CIGEF, trava-se toda a vida daquele produtor rural. Ele não consegue sequer documentar aquela terra. Muitas áreas estão em processo de regularização no INCRA e se travam aquele processo, propriedades que têm 40, 50 anos de ocupação. Então, o marco temporal é uma ajuda, sim, uma ferramenta muito válida, mas o problema maior que a gente enfrenta aqui é essa política ideológica, que quer criar terra por criar. Aqui tem o exemplo de Apitereu, que é aqui onde nós estamos, que são 700 mil hectares, uma terra indígena que tem aqui, e que há uma proposta, inclusive, de um deputado estadual aqui da região, o deputado Torrinho Torres, de desmembrar. Então, já que o índio depende de floresta, ele quer o seu habitat natural, vamos pegar aí 500 mil hectares, deixar para aqueles índios, e onde as populações que estão consolidadas nas áreas antropizadas, que são mais ou menos 200 mil hectares, vamos deixar lá. Então, hoje o que está em discussão é isso. colocar o índio dentro dessa terra, dentro dessa terra que é, de certa forma, a terra originária dele. Mas a gente conversando, Sérgio, inclusive com os próprios indígenas aqui da nossa região amazônica, há um grande descontentamento até por parte deles, porque eles criam ali, hoje a gente fala ali, mais de 900 hectares, mais de mil hectares por índio na Amazônia, com as terras indígenas que já existem. Então, o índio, ele mesmo fala que ele não tem sequer autonomia dentro da sua terra, cria-se um mundo de terra, mil hectares para cada índio aqui, mas eles não conseguem fazer o que querem. Então, a gente tem que ver que é uma política muito mais ideológica do que protecionista. Infelizmente, e quem paga o pato é o produtor rural que está aqui na Amazônia lutando para sobreviver. Bom, vamos recapitular aquela apreensão que foi feita em senador José Porfírio aí no Pará. Duas mil cabeças, talvez um pouco mais, segundo o governo estadual, foram destinadas a doação a projetos, programas sociais. Para onde foi esse gado, houve alguma indenização, já que, de alguma forma, segundo o próprio governo, essas cabeças não estariam registradas junto ao próprio governo federal, governo estadual, enfim, não havia registro dessas cabeças de gado, doutor Vinícius? É uma sequência de ilegalidades e abusos. Vamos fazer uma retrospectiva de senador Porfírio. Nós estivemos no Ibama na quinta-feira, reunidos com o presidente do Ibama, solicitamos a retirada voluntária daquele rebanho. Ao que tudo indica, a nossa reivindicação foi aceita, uma vez que, desde sexta-feira, cessou-se as retiradas de gado. Mas, nisso, já foi retirado ali duas mil cabeças, mil cabeças, e realmente não sabemos para onde aquele rebanho foi. A gente, inclusive, entrou com um processo na Justiça Federal, pedindo uma exibição de documentos. O fato é que existe uma sentença da Justiça Federal que os produtores rurais não foram intimados dessa sentença, não foi nenhum oficial de justiça lá. O Ibama apreendeu o gado, não deixou nenhum termo de apreensão, nenhum termo de depósito. Então, tudo que nós sabemos é através de fofoca, através da mídia, através do que falam para a gente. O produtor rural não sabe para onde foi, para onde foi esse gado, para onde foi esse dinheiro. Fato é que o gado saiu. Então, desde essa conversa com o presidente do Ibama, na região de Senador Porfirio, pelo menos, parou as retiradas. As equipes estão lá, os produtores estão impedidos de entrar nessa região. E aqui nos chama a atenção também, que é até uma denúncia que nós gostaríamos de fazer, é que o próprio coordenador do Ibama e o Ibama nos proibiram, como, enquanto advogado, de entrar na área, para fiscalizar, para investigar, para vistoriar esse rebanho. Ao passo disso, mídias tendenciosas têm acompanhado a equipe de fiscalização passo a passo. Então, essas mídias, esses portais, não são agentes de fiscalização. Será que eles não são alcançados pela portaria de restrição? Só nós que somos advogados, os produtores, os produtores que não podem entrar. E hoje, basta consultar nos portais, que a grande, a mídia distorcida, ideológica, que eu não tenho medo nenhum de falar isso, tem andado a tiracolo com o Ibama. Então, para eles, não tem essa restrição. Mas fato é, da Senador Porfirio, que hoje houve uma ação da Polícia Federal investigando a questão das pontes que foram destruídas, e o gado parou de ser retirado. Não houve uma comunicação oficial do Ibama ainda, mas a gente entende que foi talvez um fruto dessa reunião que nós fizemos com alguns deputados e o presidente do Ibama na quinta-feira, mas ainda não tem nada oficial. A névoa, essa nebulosidade, ainda paira sobre aquela questão lá da apreensão do gado. Não se sabe para onde foi. E aí, quando eu estive em Brasília, só finalizando essa questão, me saltou os olhos a questão da sanidade desses animais. Um fiscal que estava, o Hugo Lois, que é até conhecido muito nosso aqui, ele estava na reunião com o presidente, e aí, quando a gente pediu para retirar o gado, amigavelmente pelo produtor rural, ele falou, ah, mas o Ibama não pode deixar porque aquele gado vai sair clandestino, porque aqueles produtores rurais não têm o controle sanitário, a ficha na Depará. Eu perguntei para ele, falei, não, nós vamos tirar da mesma forma que o Ibama está tirando, de forma irregular. Ah, não, nós não estamos tirando de forma irregular. Nós estamos encaminhando para frigoríficos. Eu falei assim, mas qual o controle de vacinação? Ah, não, a Depará está lá, está vacinando o gado, que é a agência de controle veterinário aqui do Pará. Então, eu falei para ele, vocês estão confessando dois crimes. Primeiro, que vocês ou estão matando, abatando animais dentro de um frigorífico, sem o devido controle sanitário, ou que vocês estão vacinando o animal e dentro do prato de carência da vacina, vocês estão abatendo ele. E fato é que são essas obscuridades e ilegalidades que permeiam essa apreensão de gado. Questão da prerrogativa do advogado, o AB também devia ser entrado nessa situação toda e garantindo o trabalho do advogado com o próprio Vinícius Borba na tentativa de ter acesso a essas áreas, aos clientes e aquilo que está sendo apreendido. Ao processo, eu não li o processo ainda. A Justiça Federal, por duas vezes, me negou o acesso ao processo judicial. Tentei requerer acesso aos processos na FUNAI de demarcação, com procuração, enquanto advogado. Foi negado o meu acesso. Então, nós estamos aqui advogando, pasmem, senhoras e senhores, às escuras, sem saber o que o processo diz. E a gente vai na UAB e aqui eu faço até um desabafo contra a UAB. A UAB não faz nada. Eu procurei a comissão de prerrogativas da UAB aqui do Pará e sequer a minha resposta deu. Então, assim, a gente não sabe a quem mais isso ocorrer. Agora, doutor Vinícius, nesse caso específico aí do Pará, como é que está o ânimo do produtor? Até porque houve a mobilização da Força Nacional, alguns mandatos de prisão até, porque querem saber quem atriou fogo nas pontes, até queimou uma viatura, se não me engano, do Ibama, o que está acontecendo nesse sentido? Hoje, na questão da Ituna e Itatá, ainda não tem essa questão da desintrusão, é só a questão da apreensão de gado e retirada de gado. Então, de lá, a gente fica um pouco mais tranquilo momentaneamente, uma vez que parou a retirada. Aí vamos fazer um apanhado geral aqui. A gente tem aqui a Pitereu, aqui onde eu estou. Aqui, sim, existe um clima de guerra. São mais de 2 mil pessoas, com vários processos judiciais ainda em andamento. Então, não se trata de um processo transitado e julgado. Existem inúmeros pedidos, inclusive, de reavaliação da delimitação da terra indígena, do laudo antropológico que criou essa terra indígena. Só que o governo federal determinou o uso da força para fazer a desintrusão dessa área. Desintrusão, meus amigos, para os leigos, é a retirada à força. A força nacional começou a chegar, os ânibus estão exaltados aqui em Orilândia e Tucumã. Graças a atuações de alguns parlamentares, a exemplo aqui, que a gente agradece ao deputado Torrinho Torres, que tem sido um guerreiro nesse assunto, houve uma suspensão, mas uma suspensão para evitar mortes. Eu não tenho medo de falar isso, porque o clima é de guerra, é de pessoas que estão ali há 20, 30 anos e sem receber nenhuma indenização, nenhuma comunicação e, do nada, são determinados que desocupem suas casas para suas casas serem destruídas. Brasileiro algum vai aceitar isso, pessoa de boa fé nenhuma vai aceitar isso, ainda mais se ele tiver um pedido na justiça. E aí a gente faz um paralelo com o que aconteceu em Humaitá. Humaitá é a gota d'água, é o estupim que a gente sempre fala desse barril de pobra que tem se tornado a Amazônia. Os órgãos governamentais, tanto federal quanto estadual, aqui na Amazônia só vêm para reprimir. O fundo da Amazônia a gente só vê nas viaturas, nos adesivos das viaturas que vêm aqui nos fiscalizar. Nunca nenhuma ONG veio aqui, numa comunidade carente, num produtor rural, numa associação, promover o desenvolvimento sustentável dessa área. Nunca nenhum dinheiro do fundo da Amazônia foi aplicado para o produtor rural produzir mais e menos espaço, evitando assim o desmatamento. Então só vê fiscalização, só repressão, só repressão, e os produtores rurais já estão muito indignados quanto a isso. Então essas comoções sociais, esses conflitos, infelizmente, nos dói falar isso, mas é a realidade, eles são iminentes. Conflitos como o que ocorreu em Humaitá essa noite, que está ocorrendo agora, com várias viaturas queimadas, isso é algo iminente de se acontecer. Então o governo federal tem que tomar muito cuidado, ter muita prudência, muita conversa, fala amigável com essas pessoas. Porque se houver um conflito, os danos colaterais certamente serão muito grandes. Então cabe às autoridades, a nós enquanto advogados, à imprensa séria como o portal Tempo e Dinheiro, tratar isso como tem que ser, com a verdade, não ficar floreando atrás de uma cortina de fumaça, um pano de fundo da ideologia ambiental e indígena. Isso não cola mais aqui para a gente, essa questão dessa ideologia ambiental indígena, ela não cola. Bom, até para poder, a gente está com um tempo bem avançado, enquanto o Gleitson vai soltar essas imagens, lá de Humaitá, onde viaturas foram queimadas, os ânimos também estão exaltados, isso falando do Amazonas, o senhor comenta para a gente o que está acontecendo por lá também, que essas imagens, inclusive, chegaram, o senhor mandou para a gente para poder divulgar e chamar a atenção das autoridades. Gleitson, coloca para a gente, enquanto o doutor Vinícius comenta em cima o que está acontecendo lá em Humaitá, tem as imagens, Gleitson? Tá, então solta essas imagens para a gente ver o que está acontecendo lá em Humaitá. O que está acontecendo lá em Humaitá? A gente vai presa a polícia. Bora! Bora, olha lá! Bora, bora! Mas não é do reporteiro, não. Não sei que diabos é esse que ele coxa no chão. Alguma coisa lá dentro. Não, ele vai... Não pode deixar apagar, não. Ah, aquele caminhão daí, Edu. Acosta a bogueira! É, é. Tá bom, tempo pra poder ter uma ideia O que que tá acontecendo exatamente? São viaturas queimadas? A população tá revoltada lá? É isso em um maitá? São viaturas do Ibama que foram queimadas A gente não fala nem em retaliação A gente fala em ação e reação Porque existe um procedimento Inclusive pelas instruções normativas do próprio Ibama No que diz respeito à apreensão de maquinários Caminhões Então assim, o que a instrução normativa fala? Encontrou um maquinário mesmo em situação de crime Mesmo em flagrante Se se localizar o proprietário Se houver meios de retirar aquele material Aquele equipamento Não se pode ter a destruição O decreto 6514 A instrução normativa do próprio Ibama Fala que a destruição é uma regra É uma exceção Não é a regra Só que o que a gente vê por aqui Que é muito mais cômodo É muito mais temático É muito mais midiático Se explodir uma máquina daquela Parece que tem uma satisfação Quantas fotos que a gente viu do Ibama já Servidores do Ibama fazendo pose Se gabando de ter destruído um maquinário Só que muitas vezes essa destruição é ilegal Então isso nada mais é do que o estupim Do que o barril de pólvora estourando São essas pessoas que dia após dia Vêm tendo seus patrimônios destruídos Não vem tendo aqui na Amazônia o devido processo legal Ela faz uma regularização de um garimpo Um pedido de uma regulação de uma lavra garimpeira, por exemplo E fica décadas e décadas na agência de mineração Sem ter um julgamento Os processos de recursos no Ibama demoram décadas e décadas Então há uma inoperância do Estado Aliado com truculências e abusos Que já são corriqueiros aqui Que tem gerado essa comoção social Então infelizmente Nós estamos aqui nem torcendo para isso Mas com muito receio Se não houver uma política séria Um enfrentamento sério da questão do desmatamento Do garimpo na Amazônia Infelizmente Da forma que o governo tem tratado O produtor da Amazônia O garimpeiro da Amazônia Essas cenas vão passar a ser normais aqui Porque a situação está complexa O governo federal acha que só porque Vem com a Força Nacional Com o Exército Com o poderio bélico que ele anda aqui Ele pode fazer o que bem entender Nós como advogados aqui na Amazônia Tentamos a todo momento Buscar uma conciliação Entre os órgãos ambientais E por vezes Até nós advogados Nós somos colocados como bandidos Como protetores dos grileiros Então há uma mídia muito distorcida Muito deturpada Sobre essa questão amazônica E isso é o reflexo Isso é o estupim Do barril de pólvora Começando a se acender Tá certo Lembrando mais uma vez Que essa questão em Maitá Já perdura há muito tempo Alguns anos Desde a década de 70 Por dizer assim Agora tem uma situação Cada vez mais complicada Doutor Vinícius Estamos à disposição Muito obrigado pela participação Também estamos à disposição Nas autoridades do IBAMA Para que a gente tenha esse espaço Caso queiram falar a respeito Dessas duas Desses dois casos Tanto em Maitá No Amazonas Quanto em Senador José Porfírio Lá no estado do Pará Muito obrigado pela participação Bom trabalho para o senhor aí Muito obrigado Eu sempre agradeço E sempre ressalto A importância do tempo e dinheiro aqui Um dos pouquíssimos meios De comunicação nacional Que tem tratado com seriedade A verdade Tudo que a gente falou aqui Qualquer pessoa que tiver dúvida Nós temos provas Nós estamos falando a verdade Doa a quem doer Principalmente aos ideológicos Ambientalistas E indigeneristas Na Amazônia Passou-se da hora De parar de hipocrisia Passou da hora De parar De querer lucrar Com isso aqui Vamos enfrentar com a realidade Nós produtores rurais Advogados da Amazônia Políticos da Amazônia Estamos prontos Para receber As ONGs Os políticos Os governos Mas de uma forma séria Para tratar isso aqui Conforme tem que ser tratado Da mesma forma Que quando se desmatou São Paulo Se resolveu Se desmatou a Europa Se resolveu Então aqui nós também Somos brasileiros E sempre lembrando A Constituição fala Que todos são iguais Perante a lei Os amazônidas Não são diferentes Muito obrigado Nada Muito obrigado Eu que agradeço Lembrando que o conflito Não interessa a ninguém Mais uma vez Obrigado Doutor Vinícius Um abraço E a todos que estiveram conosco Obrigado pela companhia Pela paciência E todas essas informações Estarão disponíveis Nos canais oficiais Do Tempo e Dinheiro Você já sabe Além dessa reportagem Você tem Os outros comentários Durante a programação Nos canais oficiais Aqui do Tempo e Dinheiro Falar curta Comente Compartilhe Faça com que O Tempo e Dinheiro Fiquem cada vez mais forte E aos que tiverem Interesse Curiosidade Faça parte também Do clube de assinantes Do TID Ótima tarde A todos Até segunda-feira Fiquem cada vez mais forte Fiquem cada vez mais forte